Muito bom dia, começa mais um PODDOTOR aqui pelo SBT e hoje nós vamos tratar um assunto que foi notícia na cidade, que se trata do aumento de salário dos vereadores. Você que está em casa pode aí dar a sua opinião e para tratar desse assunto eu convidei um vereador que é superativo aqui na cidade, que é o vereador, o doutor Renato Pupo. Doutor Renato, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no SBT e aí pode falar as suas considerações aí, por favor. Bom dia, doutor Tedesco, é sempre um prazer estar aqui com você, com a sua equipe, com os seus telespectadores fiéis que gostam do seu programa, ouço muitos elogios. E a gente vem aqui hoje para falar desse tema polêmico, uma votação da Câmara que aborreceu muito a população do São José do Rio Preto. A população sentiu isso aí. Sentiu, sentiu. E quem votou a favor já está sentindo. Eu tenho consciência muito tranquila, votei contra, deixei claro para todos eles desde o início. E nas andanças, nas ruas aí, poucos dias após a votação, a gente já sente, porque as pessoas têm me parado, não só os amigos, mas até gente que não me conhece, ou conhece, mas não faz parte do meu círculo de amizade, têm parado para cumprimentar e muitos deles vão além, criticando aqueles que votaram a favor. E nessa época de festa junina, né, acho que os vereadores saem muito aí para participarem das festas juninas. E aí não dá, acho que vai faltar vereador em festa junina aí. Olha, eu saio bastante, eu tive em várias, mas me chamou a atenção na semana passada, sexta e sábado da semana passada, eu tive no Monte Líbano, média de 7 a 8 mil pessoas por noite. É uma grande festa lá, né? 7 a 8 mil pessoas por noite. Eu fui nos dois dias e me chamou a atenção um associado veio me cumprimentar e falou assim, é bom poder andar de cabeça erguida no meio do povo sem medo de ser ofendido, né? Eu falei, é bom, é bom. E aí ele me cumprimentou. Então a gente anda tranquilo por qualquer lugar, mas não está fácil não para quem votou a favor, eu repito. Doutor Renato, antes dessa votação do aumento de salário, que a gente vai falar para quanto foi, quanto era, houve uma votação anterior que aumentava o número de vereadores, o número de cadeiras. Porque Rio Preto já teve 21 ano passado, aí caiu para 17 e aí votou-se para aumentar. Hoje, a partir de 2024, é isso? É, isso foi no finalzinho do ano passado, se não me engano, esse aumento de 17 para 23 cadeiras. Ah, 23 cadeiras. 23 cadeiras, é. Pela Constituição, Rio Preto, pela população que tem, poderia ter até 25. Ah, até 25. Eles aumentaram para 23. Foi outra que eu votei contra também. Então as duas mais polêmicas deste mandato, tanto o aumento de cadeiras quanto o aumento de salário, eu votei contra, a população era contra. E eu deixei muito claro, porque antes de apresentar um projeto polêmico, os vereadores fazem tipo um levantamento na Câmara para saber com quantos votos eles podem contar. E no meu caso, desde o começo, eu fui o primeiro a me posicionar contra, para não criar expectativa em ninguém. Quando vieram me consultar, já falei, sou contra, já declarei nas redes sociais, sou contra e mantive a minha palavra. Renato, o salário era de quanto? O salário bruto hoje é de 5.900 reais. 5.900 reais. Com esse aumento, a partir de 2025, para aquele que for eleito para o próximo mandato, 16.500 reais. E isso independe de sanção do prefeito. É uma resolução do presidente da Câmara, já entrou em vigor. Isso é uma coisa também que a gente deveria saber. O prefeito, que é o Edinho Araújo, ele não tem poder de veto sobre o salário do vereador. Não tem. Eu até acho que é uma coisa estranha. Quer dizer, ainda que ele queira vetar, ele não pode. Não tem, não. Ele só tem o poder de veto sobre o aumento que foi concedido para prefeito, secretários, vice-prefeito. No da Câmara, não. O presidente da Câmara é uma resolução aprovada, o presidente da Câmara pública está valendo. Eu acho que deveria haver uma mudança, porque é uma coisa muito estranha. O vereador está legislando em causa própria, dá aumento a si mesmo. Eu acho que deveria ter um vínculo, por exemplo, um percentual de deputado estadual. Entendi. Agora, Renato, há quanto tempo esse salário do vereador é de 5.900? Isso parece que já é uma coisa antiga. O argumento de quem votou a favor, eles até usaram esse argumento para tentar me convencer. Falaram, ah, não é aumento, é correção. De certa forma, é. Mas é uma correção de quatro mandatos. Eu até vi no jornal, ah, mas nos últimos anos teve. Mas foi correçãozinha pequena. A grande defasagem ficou para trás. Então, eles estavam corrigindo. Só que eu falei, tudo bem que vocês estão dizendo que é uma correção. Mas não se corrige uma perda de quatro mandatos numa canetada só. Quer dizer que quatro mandatos seriam 16 anos, que o salário pega essa média de 5.000, 5.900. Então, você pega as cidades do entorno de Rio Preto. Rio Preto hoje tem um vencimento bem menor que a maioria. Olímpia, por exemplo, sem desfazer de Olímpia. Claro. Adoro Olímpia. Tem um irmão que é delegado lá. Meus sobrinhos são nascidos lá. Adoro Olímpia. Nas minhas campanhas para deputado, fui muito bem votado lá. Nessa última, eu tive lá mais de mil votos. Adoro Olímpia. Então, não estou me desfazendo da cidade. Aí, Olímpia teve um crescimento fantástico no turismo. Pois é. Mas uma cidade de 50 mil habitantes, com salário de vereador, foi a 10 mil agora. Então, o Rio Preto estava defasado. Mas, mesmo assim, repito. Quer dizer, poderia ter um aumento, mas um aumento de uma proporção menor, seria isso. Exato, exato. Porque de 5.900 reais para 16.500 reais, é realmente um valor exagerado. Foram 179%. 179%. Enquanto o funcionalismo teve 6%. Então, isso gera uma indignação muito grande na população. Isso tem um efeito cascata, por exemplo, com os assessores também? Ou o assessor continua... Não, é. E cada vereador tem 3 assessores. O do assessor não é vinculado. Não é vinculado. Tanto é que o chefe de gabinete já estava ganhando mais que o vereador. Ah, o chefe de gabinete ganhava mais. Então, não é vinculado. Agora, o que vai ter o efeito cascata é o aumento do prefeito. Esse vai ter um efeito cascata imenso. Até o argumento para aumentar o salário do prefeito era justamente esse. Olha, precisamos aumentar também para beneficiar aquele funcionário público que está no teto. E tem muito funcionário bom. Vou dar exemplo. Qual que seria o teto, para a gente entender? O teto é o do prefeito. O prefeito ganhou de 17 mil, se não me engano. 17 mil e... Bruto. Bruto. Agora, você imagina o seguinte... Esse coedinho ganha 17 mil bruto. Bruto. Agora, imagina o seguinte, tem muito médico, não só médico, mas estou citando médico, porque médico é uma coisa que todo mundo quer. A pessoa chega no UBS e ela quer encontrar o médico. É, sim. Tem muito médico. E médico ganha bem, né? Então, está difícil você segurar médico no serviço público. Por quê? Porque lá fora ele ganha muito mais. Então, precisava aumentar um pouco. Mas o aumento apresentado pela Câmara foi um aumento desproporcional. No nosso caso de vereador, 179%. No de prefeito, 102%. 102%. Então, eu achei desproporcional, por isso eu votei contra também, com todo o respeito aos servidores públicos que estão ali no teto. Quer dizer que de 17 mil vai para 34 mil? 34 mil e 700. 34 mil e 700 o prefeito vai ganhar. Isso no último ano do próximo mandato. Começa com 28, depois vai para 30, 34 e 34 e 700. Então, a partir de 2025, o prefeito de São José do Rio Preto tem um salário de 28 mil. 28 mil. E até o final de 34 mil. E o secretário, só para a gente saber, e o secretário municipal que ganha hoje 15 mil e 200? Isso, isso. Aí, com essa nova legislação, vai passar para 19 mil e 500. E até 2028, 23 mil e 500. Isso, é. Agora, esse escalonamento anual, a gente ouviu comentários de que o prefeito vai vetar e vai manter só o aumento. Ou seja, então, para o próximo mandato... Quer dizer, o prefeito, vamos deixar claro, está na nossa cabeça, mas o prefeito, então, tem o poder de veto sobre o salário do executivo, que é do prefeito, dos secretários e do vice-prefeito também, que o vice também, e dos vereadores o prefeito não pode fazer nada. Isso é importante destacar. Existe uma pressão para que ele vete totalmente esse projeto, mas a informação que a gente tem é de que vai vir um veto parcial, ou seja, vai vetar só esse gatilho anual. Então, aquele valor estipulado para o primeiro ano de mandato, do próximo mandato, deve ser o valor fixo pelos quatro anos. E aí tem correçãozinha de inflação. Eu acho que não tem. Ah, não vai ter. O Renato, porque veja bem, a população também tem que entender que 16 anos também sem um aumento de vereador era necessário talvez aí um aumento, não desse patamar, mas com relação ao prefeito que dá o teto do funcionalismo público, e aí a população quer um serviço de qualidade, quer chegar no posto tem que ter médico, então, quer dizer, também merece aí um reajuste, vamos dizer assim, por base no servidor, com base no servidor. Exatamente. Tanto é que esse do prefeito, num primeiro momento eu admiti pensar no assunto. De vereador de cara eu já falei que não, de prefeito eu admiti pensar no assunto, pensando nos servidores. Mas quando eu vi os valores, até fiz uma declaração de volta, falei que são valores estratosféricos, fora da nossa realidade, para o momento. E é verdade, nós estamos vivendo um momento que não dá para pensar num negócio desse. Então, eu concordo também que tinha que ter, eu falei de servidores, os médicos, secretariado, você vai montar um secretariado, é uma atividade que exige muito do secretário. Então, o secretário tem seu próprio negócio, tem sua atividade profissional, é um advogado, um médico, um comerciante, e ele vai se dedicar quase que tempo integral à secretaria. E deixar lá a sua atividade. É, então, eu já vi no passado a dificuldade, às vezes, que o prefeito tem para montar o seu secretariado. Então, tem que ter... Pelo salário. Exato. Não que o salário vá ser um meio de vida, mas tem que haver uma compensação, porque gera perda. E é uma responsabilidade. Gera perda para quem aceita. E uma responsabilidade. E a responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Qualquer coisa que acontece, é o secretário que vai lá e está à frente para responder. Exato, exato. Às vezes, a pessoa, com a melhor das intenções, mas por um descuido na assinatura de um contrato, responde por uma improbidade administrativa, obrigado a ressarcir o erário, mútuo e tudo Aí tem que pagar advogado, tem que contratar advogado, quer dizer, é uma responsabilidade. Então, com base nisso, haveria, sim, um alinhamento. Aí, pelo valor, o doutor Renato falou, opa, mas nesse valor também. Nesse valor não dava para concordar, não dava. Renato, a gente vai para o intervalinho e você que está em casa, que eu quero saber do doutor Renato depois do intervalo, é o seguinte, já vou deixar a pergunta no ar. Qual a reflexão disso para a população? Será que vem aumento de impostos? E como que a população deve estar pensando o seguinte, o meu salário não aumenta desse tanto? E a gente volta, então, depois do intervalo, num minuto só. E aí, você, já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, solta aí! Tela 2 A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e o nosso convidado é o doutor Renato Pupo, vereador aqui de São José do Rio Preto. Doutor Renato, deixei no ar aquela pergunta, como é que o senhor e o doutor enxerga a população quando pensa assim, 179% de aumento para o vereador, muita gente fala, mas não faz nada, não é verdade, claro que tem uma atividade, trabalha, e não tem esse aumento para ele, de 179%. Como é que o doutor percebeu e vê essa indignação das pessoas? Você usou o termo correto, indignação. A população está indignada recebendo isso como se fosse um tapa na cara. Falar que o vereador não faz nada, você mesmo sabe que faz. É verdade, claro. Eu posso dizer por mim, não é autopromoção não, mas eu vou dar alguns exemplos. Eu vou muito para os bairros nos finais de semana. Passei os finais de semana atendendo a população e ontem nós comemoramos uma conquista que se iniciou no dia 1º de maio, feriado, dia do trabalho. No dia 1º de maio, o pessoal do Asilo São Vicente de Paulo, eles vão fazer ali uma rampinha de acessibilidade. Mas, para quem não conhece, no Asilo, o estacionamento de veículo fica naquela rua que passa à frente, bem embaixo. E para a pessoa descer do veículo e ir até o Asilo, a rampa teria que ser muito grande e muito inclinada. Então... Qual o Asilo que você está falando? São Vicente de Paulo, ali na Massena. Ah, perto do Cristo. Ao lado do Cristo, o exemplo que eu vou dar envolve o Cristo, inclusive. Então, eles queriam fazer uma rampa lateral, justamente saindo do Cristo, para a pessoa descer do carro e andar em linha reta nessa rampinha. Só que ali não tem lugar para parar. É uma rotatória. É uma rotatória em volta do Cristo. O que nós conseguimos? Eu fiz um trabalho intenso ao ser procurado pelo pessoal, junto ao secretário de Serviços Gerais, secretário Ulisses, que foi muito atencioso, e secretário de Trânsito, a Mauri. Fizemos ali um tipo um bolsãozinho, uma entrada, para que os veículos possam entrar sobre a calçada. Houve um rebaixamento de guia, tudo demarcado certinho, o veículo entra, desembarca o idoso, ele já vai para a rampa que vai ser construída. A rampa pela frente. Vai ser uma rampa na horizontal e bem menor. Então, isso tudo começou a primeira vez na semana, em 1º de maio, um feriado. Então, eu estou sempre no final de semana. Então, trabalha muito. O vereador que quer fazer, trabalha muito. É, eu sei, eu sei disso. Muita gente pensa isso, viu? Eu sei, a gente vê. Mas eu digo o seguinte, só os embates, porque veja bem, não é fácil você que está em casa assistindo. Porque lá dentro da Câmara Municipal, só os embates que tem lá, as discussões para defender o seu posicionamento. Às vezes você é ofendido, é agredido. Então, quer dizer, o vereador tem sim um papel importantíssimo. O vereador que quer trabalhar tem muita coisa para fazer. Agora... E mais uma coisa que eu queria destacar, Renato, licença. Que é o seguinte, quando você, o munícipe, procura alguém lá que ele votou, dificilmente você vai conseguir falar com o prefeito. Mas vai lá na Câmara Municipal, que tem sempre vereador para atender. O vereador é intermediador. É intermediador. Então, eu chego em casa para almoçar... E não é fácil ficar atendendo a população lá, porque tem de tudo de pedido, né? Para você ter uma ideia, eu chego em casa para almoçar, eu fico respondendo mensagem. Minha mulher fala assim, você não vai largar o celular nem para almoçar. E se não responde, fala, não me responde. Exato. Tem que responder. Sábado, domingo, eu chego da faculdade, eu fico às vezes das 11h à meia-noite, meus amigos brincam, né? Eu brinco ou não reclamo até, porque eu não entro mais nos grupos. Eu falo, não dá. Primeiro, eu tenho que responder as mensagens que chegam. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Mas, repito, mesmo assim, não justifica esse aumento. A população recebeu isso com muita indignação, como se fosse um tapa na cara. Certo. E o receio. Ninguém faz mágica com dinheiro, na verdade. E só para saber, sem citar nomes, Renato, até vou a gente não criar uma polêmica. Dos 17 vereadores, quantos votaram contra o aumento? Só eu e mais três. Você pediu para não estar na minha, eu e mais três. Doutor Renato e mais três. Quais foram os três que votaram? Os três que votaram contra o João Paulo Rilo, o Délio Chaves e o Cabo Júlio. Ah, certo. Esses quatro votaram contra. Nós quatro votamos contra. Só nós três. Nós quatro. Depois, os outros todos votaram pelo aumento. O presidente não vota. Não votou. Não é que é. Dois vereadores... Um precisou sair do plenário, usando palavras dele. Eu não posso dizer se omitiu. Mas teve que sair do plenário. Já esteve. E um outro estava viajando, participou remotamente, mas não conseguiu. Teve problemas técnicos, parece, na hora dessa votação. Aí não votou também. Então, dois não votaram. Se desgastaram também. Essa sua fala se omitiu. A população está chamando de omisso. Se eu não estou julgando ninguém, eu já estou... Abstenção. Mas, assim... Então, a população recebeu com indignação. E eu concordo com a população. Para você ter uma ideia, sexta-feira, nós somos... Eu fui participar da inauguração de uma UBS no Fraternidade. Em nome do doutor Manuel Carlos Líbano dos Santos, que foi diretor do IML, junto comigo. A gente lutou juntos pela conquista do terreno onde está sendo construído o novo prédio do IML. Eu tinha uma admiração muito grande. E assim que ele desencarnou, eu fiz a propositura para essa homenagem a ele. E se concretizou na última sexta-feira. Ah, o IML vai receber o nome. Não o IML. Uma UBS. Ah, UBS. E lá, na inauguração, tinha o munícipe com o megafone. A inauguração durou duas horas, das dez ao meio-dia. Sim. Ele não deu sossego. Não deu sossego. Não deu sossego o megafone. O que ele falava lá, Renato? Ah, ele não se crinou, pessoal. E na minha fala, ele parou. Daí ele falava assim, doutor Renato Pupo, esse tem o meu respeito. Esse não ajuda. Aí depois ele veio, pediu para tirar uma foto comigo. Eu tirei dele e queria gravar um vídeo comigo. Eu falei, pô, você vai gravar um vídeo? Batendo nas pessoas. Vai parecer que eu estou te estimulando. Porque tem tudo isso aí, né? Tem que tomar cuidado. É, mas ele falava, falava assim, esse não ajuda, esse não ajuda. Então, eu acho que esse pessoal... Chamava de Judas. Os outros, é traidores. Então, eu acho que esse pessoal vai ter problema, vai ter dor de cabeça, sim. E o grande receio da população. E o ano que vem, uma eleição. E o receio da população. Como eu falei, ninguém faz mágica com o dinheiro. Então, qual que é o receio? Que precise aumentar a arrecadação para compensar. Porque isso vai gerar um gasto de mais de 70 milhões por ano para o município. 70 milhões por ano. Só o da Câmara? Não, não, não. O do prefeito. O da Câmara vai gerar, acho que, em torno de 14 milhões. 14 da Câmara e o... 3 milhões e meio por ano. Agora, o do prefeito, 70 milhões. Porque subiram do prefeito, sobe do funcionalismo. Vai atingir até Rio Preto Preve. Vai ter, acho que, um impacto de 8 milhões e pouco na Rio Preto Preve. Que é a previdência. Então, qual que é o receio da população? Vai ter que sair de algum lugar. E nós estamos vivendo um momento, por exemplo, o orçamento do município está para ser votado para o ano que vem. A cultura, a cultura que gera emprego, gera renda, gera entretenimento, está sendo contemplada com 0,28% do orçamento. E o orçamento, você falou que é de 3 bi. 3 bi, 3 bi. Existe uma luta, é, 3 bi para o ano que vem, né? Todo ano é renovado. Existe uma luta do pessoal da cultura, e eu já até assinei, eu dei meu apoio, para que seja de pelo menos 1% do orçamento destinado à cultura. Rio Preto, 0,28%. Rio Preto precisa melhorar muita coisa, né? As pessoas ficam indignadas. A cultura tem que melhorar. Nós perdemos aquela atividade esportiva que tinha Rio Pretia, tinha tanto campeonato, tinha jogos regionais. Enfim, nós perdemos tudo isso. Veja bem, você falou disso. Agora, imagina o seguinte, temos tantos artistas talentosos aqui, que às vezes não tem a devida divulgação, o devido espaço. Aí você vai nos bairros, eu falei que eu vou muito nos bairros de final de semana. Esse final de semana eu estive no Residencial Caetano, estive no Jardim das Perdizes, estive no Fraternidade. As pessoas reclamando de abandono, falta de recape, falta de pavimentação. No Santa Clara e no São Miguel Arcanjo, que eu tive recentemente, também sem pavimentação nenhuma. O Santa Clara ainda é irregular. O São Miguel Arcanjo não, é regularizado. O pessoal paga IPTU e não tem pavimentação. Eu gravei um vídeo lá dentro de um buraco, quase na altura da minha cintura. Regularizar loteamento para não levar infraestrutura, é melhor deixar sem regularizar, pelo menos o pago IPTU. Então, as pessoas estão recebendo com muita indignação por causa disso. Falaram, poxa, nós não temos o básico para uma vida digna. E o pessoal... Renato, vamos pensar o seguinte junto aqui. Você, eleitor, que está em casa nos assistindo, na próxima eleição de 2024, para vereador e prefeito, você vai votar num vereador que vai ter um salário de R$ 16.500, é isso? Exato. Cabe um recado, Renato, tipo assim, preste muita atenção, em quem você vai votar? Porque agora não é o voto tão barato. As pessoas já estão falando isso. As pessoas disseram, eu me lembro, nos dias que antecederam a votação, existia um movimento muito forte, dizendo, não vamos esquecer aqueles que votarem a favor. Então, aí, pela reação da população, como eu disse, eu andando pelas ruas, recebo mensagem, pessoal cumprimentando. Não sei se vão lembrar todos que votaram a favor, mas vão lembrar quem votou contra. Sim, mas não é só nesse sentido, Renato, que eu digo. Eu digo no sentido de você votar num vereador que realmente apresente uma proposta, porque teve muito voto já de brincadeira nesse país, nessa cidade. Tipo assim, ah, vamos votar lá de brincadeira. O vereador é coisa séria, é o poder legislativo municipal. E com um salário de R$ 16.500, você tem que escolher bem o seu candidato. Eu falo para as pessoas... Qualificado. Acompanhe, acompanhe. Daí algumas pessoas falam assim, ah, não, mas eu ouço as propostas, as propostas são boas. Eu falo, olha, proposta é uma coisa perigosa. É legal, mas é perigoso. Por quê? Você não tem certeza de que a pessoa vai cumprir aquilo que está propondo. São as ações, né, veja as ações. Você tem que conhecer, eu falo, na vida é importante a gente olhar para frente, mas às vezes, principalmente na hora de você escolher um representante, você tem que olhar para trás, conhecer a vida da pessoa, para que na hora que ela fizer algumas propostas, você saiba se aquilo é condizente com o que ela fez ao longo de sua vida. Eu costumo dizer que nós vivemos num mundo de pensamentos materializados, ou seja, qualquer matéria que você está vendo, essa caneca, esse programa, esse papel, foi pensamento na cabeça de alguém. Então, quando você também vê as ações, não só as falas, mas aí você já tem ali o norte. Um exemplo que eu sempre dou, o que incomoda todo mundo na política? No Brasil, de modo geral, corrupção. Então, eu falo proposta, aí chega uma pessoa e fala assim, eu vou combater a corrupção, você vai ficar encantado. Aí você vai olhar a vida da pessoa, ele tem um histórico de corrupção. Não pode. Então, cuidado só com propostas, conheça a vida da pessoa. E para você conhecer a vida da pessoa, você tem que acompanhar o dia a dia da política local. Renato, aquela pergunta que eu fiz, e o impacto disso no contribuinte? Vai ter aumento de impostos? Porque o IPTU de Rio Preto é caro. Até agora não tem nada anunciado. O IPTU daqui é caro, você pega as cidades do mesmo porte, valor bem menor. Então, é um IPTU caro e existe esse receio. Até agora não tem nada anunciado. Mas a população tem medo, porque, como eu disse, ninguém faz mágica com dinheiro. Tem que sair de algum lugar, tem que haver aí, talvez, um aumento de receita para compensar esses gastos. Renato, eu costumo dizer aqui no programa, não sei se essa frase é certa ou não, mas é uma frase minha, que quando um governo propõe aumento de impostos, na minha opinião, ele assina um atestado de incompetência. Porque eu acho que um governo competente é aquele que produz, que gera riqueza, que faz a coisa andar, e você aumenta a arrecadação com uma redução de impostos. Então, eu espero, Renato, realmente contar com os vereadores lá da Câmara, que não permitam esse aumento de impostos. Olha, você tocou num ponto, numa conquista da qual eu me orgulho, foi no mandato passado. A prefeitura fez uma foto aérea, a fotogrametria que eles falam, para fotografar os imóveis e recalcular o IPTU. Então, o imóvel tinha lá uma cobertura de... Fugiu agora aquele material, que é um material que parece alguma coisa de carbono. Polipropileno. Isso, isso. É isso mesmo. Polipropileno. É isso mesmo, é isso mesmo. Policarbonato. Na fotogrametria, aparece como uma extensão da casa, mas não é. E aí, houve um aumento de IPTU e o pessoal me procurou, eu entrei em contato com a prefeitura, nós protestamos e a prefeitura voltou atrás. Porque é, realmente, se você quer que sobre mais dinheiro, você tem que ser mais austero na administração do dinheiro, e não gastar à vontade e depois chega para o contribuinte, estamos devendo, você tem que meter a mão no bolso para falar um português, claro não. Então, para ficar claro, nós podemos contar com o doutor Renato Pupro para que esses aumentos não aconteçam. Sempre, 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 sempre estive ao lado da população, como nesse caso, vou ter contra o aumento de cadeira, contra o aumento de salário, estou lutando pelo aumento do percentual a ser destinado para a cultura de 0,28% para 1%, isso é contra o aumento de impostos. Está certo, nós ouvimos aqui o doutor Renato Pupro, o nosso tempo está acabando, doutor. Tem um minutinho aí, não um minutinho, não, menos, para se despedir do nosso público. Olha, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, dizer da satisfação de estar conversando, porque eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade de passar para a população o que a gente faz, por que a gente faz, porque eu falo assim, na política as pessoas, às vezes, podem até discordar do posicionamento do vereador, você tem uma votação polêmica, você tem lá 4, 5, 6 mil votos, parte desses eleitores pensa de um jeito, parte pensa de um outro, a pessoa pode até discordar do teu voto, mas não pode duvidar da sua motivação. No meu caso, graças a Deus, todo mundo sabe que eu ajo sempre com a melhor das intenções. Está certo, ouvimos o doutor Renato, doutor, a caneca é um presente, e nós convidamos, deixamos em aberto o convite a algum vereador que tenha votado a favor do aumento de salário, está aberto o convite, para participar aqui do programa, para trazer a sua justificativa, por que que votou a favor. O POD, doutor, fica por aqui, um ótimo sábado, e até semana que vem. E até semana que vem.